Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu estou bem e hoje viemos de vlog de produção. A nossa produção de hoje é um parzinho de tapetinhos do degradê verde, continuando a nossa saga aí das basezinhas confeccionadas com 700 gramas de barbante que a gente tem o videozinho aí, tá bom? Então, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E vamos lá! Gente, essa peça me deu trabalho, pensa numa peça que me deu dor de cabeça, meu Deus! Aí vai uma dica pra vocês, gente. Primeiro, vocês olhem direitinho se o barbante que vocês têm na cor, né, aquela sobrinha que você quer utilizar, ela realmente vai dar pra vocês terminar a sua produção, porque a minha não deu. Gente do céu, eu tive que desmanchar tudo, né, todo o bico lindo maravilhoso que eu já tinha feito, porque quando eu tava chegando no final eu vi que não ia dar pra terminar esse bico maravilhoso na cor, né, que eu estava utilizando primeiro. Então, eu vou aqui pesar pra vocês essas peças e vou medir e vamos mostrar qual a diferença que deu de uma peça pra outra. Então, gente, o que que eu faço quando acontece isso? Eu vendo eles avulso, porque aqui também tem uma boa saída de tapetinhos avulsos e como ele ficou com uma diferença, assim, de cor apenas no bico, né, de acabamento, então, assim, não vai ser tão complicado de estar aí vendendo também ele em joguinho, tá bom? Então, vamos lá! Vou pesar, vou ligar aqui a balança, o caderninho já tá ali pra dar uma base, vamos pesar o primeiro tapetinho, 322 gramas, o primeiro tapetinho, o segundo tapetinho está com 336 gramas. Ele ficou um pouco mais pesado provavelmente pela espessura do fio, né, do bico, né, gente? Porque como foram, é, é, barbantes diferentes, né, no final, no bico, então, provavelmente seja por isso. Vamos ver os dois. Os dois juntos pra ver esse parzinho de tapete econômico. Ficou 657, 658 gramas, porque a balança tá oscilando, mas, é, ele ficou muito econômico, tá, gente? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, eu vou abrir ele, vamos medir juntas aqui pra ver qual comprimento e largura que ele ficou, e vamos aí, é, ver a diferença, o que que aconteceu, o que, o que sucedeu com esse par de tapetes. Minha fita já está posicionada, meu tapetinho já está aberto, olha que gracinha, olha este bico, que bico mais gracioso, gente, que bico maravilhoso, esse é meu bico rendado que eu faço aqui, tem vídeo aula dele aí, não ficou uma vídeo aula muito maravilhosa, porque eu tô aprendendo a fazer vídeo aula, gente, mas eu vou depois fazer de novo uma vídeo aula deste bico que ficou maravilhoso, mas tem ele aí, viu, gente, é muito facinho de fazer, e olha como deixa a peça linda. E aí, vocês já estão conseguindo ver a diferença de uma peça pra outra? Olha a tonalidade dos verdes, gente, eu comecei com este verde, e aí era uma sobrinha, tá? E não deu pra terminar, não deu, chegou assim nessa carreira aqui, acabou. Eu vi que não ia dar, na verdade não tinha acabado, mas eu vi que não ia dar pra fazer a última carreira, então, o que que eu fiz? Desmanchei tudo, e peguei a outra cor verde, que é mais clara, mas olha, ficou muito bonitinho, apesar disso, né? Então, aí tá a dica, viu, gente? Cuidado na hora de confeccionar essas peças, pra ver se vai dar mesmo o barbante, pra tá fazendo tudo até o final, tá? É isso aí que eu falo, vivendo e aprendendo. E aqui está aqui o nosso primeiro tapetinho, está com 70 e 70 centímetros, que é o tamanho que eu gosto, por, vamos posicionar aqui a nossa fita ao contrário, 48 de largura, um tamanho super bom, tá? Todos os dois ficaram no mesmo tamaninho, tá? Foram a mesma quantidade de carreira, sendo aqui, tirando a base do meiozinho, né? Duas carreirinhas no cru, três no verde água, cinco nesse verde água escuro, e o bico de acabamento no verde bandeira, tá? O que que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Olha, eles ficaram muito bonitinhos, tá? E esse é o Prático Chique da Pati Kelly, com bico rendado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza, tá? Então, se você gostou, deixa aí meu like, curta e compartilha os nossos vídeos, tá bom, gente? E hoje é, é só, gente, hoje é essa lindezinha aí, que vai ficar, né? É, a venda aqui no meu, no meu, meu salãozinho, que eu ponho ele cá no salão para vender, e se vender separado, tá bom, se vender junto, tá bom, não importa. Eu vendo cada tapetinho desse, gente, a 35 reais aqui, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um beijo grande a todas, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, gente, passando de novo para lembrar que todas as fotos dessas lindezas estão no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo, tá bom? Tchau! E aí